Eu tive esse contato tão logo que eu cheguei na planta, em 2017. Passei a ter conhecimento de toda a história, tudo o que aconteceu. E é sempre um motivo de muita alegria e muito orgulho da minha parte falar sobre esse projeto. Principalmente também pelo fato de que ele se mistura com a história da planta, da nossa termoelétrica de Itaqui. E reflete toda uma cultura da nossa companhia. Que nenhum projeto pode ser considerado viável sem que a gente tenha nesse projeto, paralelamente a ele, benefícios sociais, benefícios ambientais e culturais. Então, é o que a gente, de fato, verifica hoje, depois de 10 anos, 11 anos. Nós temos uma planta termoelétrica que está disponível para gerar energia a qualquer momento. E que tem capacidade de geração equivalente a 65% do consumo de energia do estado do Maranhão. E que, paralelamente, a gente tem, então, uma situação que envolve a Vila Canaã e que envolve o polo agrícola. Que 95 famílias foram realocadas, foram reassentadas. Essas famílias acabaram tendo uma moradia digna, por ter uma moradia digna. Se organizaram, reconheceram a sua importância da capacitação e do conhecimento que a companhia aportou. Todo o investimento que a companhia aportou nesse empreendimento. De forma que, com a organização que eles fizeram, acabaram empreendendo. Acabaram por criar renda, trabalho e renda para todo esse grupo. Esse trabalho acabou se tornando sustentável ao longo do tempo. Houve uma emancipação de toda essa comunidade. E que, hoje, tem aí toda uma atividade sustentável. E que permite que toda essa comunidade possa desfrutar de emprego e renda. Fornecendo seus produtos de forma regular para toda a comunidade interessada nos seus produtos. Principalmente as instituições escolares, as universidades, os feirões. Então, sim, em última instância, acho que é importante dizer que é sempre motivo de muito orgulho falar do projeto da Vila Canaã. É importante falar do polo agrícola. É uma grande referência para nós, como empresa. Uma empresa que se autodesafia a crescer de forma acelerada. E que todos os outros empreendimentos que a Ineva busca investir, certamente vai levar a referência desse projeto como uma forma de multiplicar, de replicar uma história de sucesso. Obrigado. 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 E aí Obrigado.